Informo que haverá uma pequena inversão na ordem da pauta, de modo que passe a chamar o processo 48500, o item 1, processo 48500, 002552, 2016, dígito 13, homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão de transmissão número 5 de 2016, destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 9 de março de 2017, a Nel tornou pública a realização do leilão de transmissão número 5, composto por 35 lotes de empreendimentos, ao divulgar na internet o edital e no Diário Oficial da União o aviso de convocação. A sessão pública do leilão número 5 ocorreu no dia 24 de abril de 17 de São Paulo, conduzido pela Bolsa de Valores de São Paulo, com a supervisão da Comissão Especial de Licitação da Nel, a CEL. Foram licitados 35 lotes de linhas de transmissão, totalizando 7.400 quilômetros de linha, com 13.170 MVA em capacidade de transformação e investimento de R$ 13,1 bilhões, para reforçar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. E desses foram arrematados 31 lotes e 4 não obtiveram propostas. Até 10 de maio de 2017, todas as proponentes e vencedoras dos lotes de empreendimentos do leilão entregaram os documentos de habilitação em duas vias. Isso na B3, que é a nova denominação da Bolsa. A Comissão de Licitação analisou, com o auxílio da Bolsa, os documentos de habilitação jurídica, econômico-financeira e de regularidade fiscal apresentados pelas proponentes vencedoras, em cumprimento ao disposto na sessão 10 do edital. Os documentos de qualificação técnica, bem como os relacionados à execuibilidade das propostas ofertadas, ou seja, testos de instituições financeiras e empresas de auditoria independente sobre o plano de negócio das proponentes, sob o aspecto de sua montagem financeira e tributária fiscal, respectivamente, foram analisados exclusivamente pela CEL. A Comissão Especial de Licitação, por meio do despacho número 1729, publicado no Diário Oficial da União, em 19 de junho de 2017, decidiu habilitar as proponentes e vencedoras de 31 lotes do certame, com base no relatório de análise da documentação de habilitação de 16 de junho de 2017, divulgado no site da Nel na internet. Nesse relatório, a CEL recomendou homologar o resultado e adjudicar o objeto do ilhão número 5 de 2016 a todas as proponentes vencedoras, uma vez que essas atenderam aos requisitos de habilitação estabelecido no edital, após a publicação do despacho correspondente à habilitação em tela e a fruição do prazo de que trata o item 15.1 do edital, ou conforme o caso, após decisão quanto a eventual recurso interposto. Em 26 de junho de 2017, foram interpostos recursos administrativos com efeito suspensivo, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666, de 93, contra a habilitação das proponentes vencedoras dos lotes 15, 33 e 34, conforme discriminado no quadro 1. E nessas condições, em face do efeito suspensivo automático dos referidos recursos, até o seu julgamento final pela diretoria colegiada nos termos do item 15.8 do edital, combinado com o artigo 109 da Lei 8.666, de 93, inciso 1 e parágrafos 2 e 4, propõe-se a homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do ilhão de transmissão 5 de 2016, exceto em relação aos lotes 15, 33 e 34, cuja apreciação dá-se-á em momento posterior. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão de transmissão 5 de 2016, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Trata-se da homologação do leilão de transmissão 5 de 2016 e da adjudicação dos respectivos objetos aos vencedores, com os quais serão contratadas as concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Realizado o leilão dos 35 lotes ofertados, não foram apresentadas propostas válidas para os lotes 12, 16, 17 e 24 e para o outro 31 obteve sucesso, com o resultado apresentado na tabela 1. E destaca-se que os 31 lotes apregoados no leilão número 5 totalizam investimentos estimados de R$ 12,7 bilhões e receitas anuais permitidas da ordem de R$ 42,3 bilhões, durante a vigência dos respectivos contratos de concessão. Desconsiderando-se os lotes para os quais foram interpostos recursos contra a habilitação das proponentes vencedoras, os investimentos totalizam cerca de R$ 12,4 bilhões e as receitas anuais permitidas alcançam aproximadamente R$ 40,9 bilhões. Em termos de economia para o consumidor e o usuário, registra-se que o deságio médio foi de 36,47%, faz-se aqui um registro, um deságio médio elevado, ou seja, como se havia tempo que isso não acontecia no processo competitivo, isso correspondente a uma redução de aproximadamente R$ 960 milhões ano de RAP, ou R$ 24,3 bilhões durante a vigência dos respectivos contratos de concessão, isso em prol da modicidade tarifária. Os empreendimentos que foram arrematados nos 31 lotes do leilão de transmissão totalizam 7.068 quilômetros de linha de transmissão e 13.132 MVA de capacidade salada de subestação e o investimento previsto de R$ 12,7 bilhões se constitui no melhor resultado isolado do leilão de transmissão executado pela ANEL desde 1999. Ou seja, numa única sessão, essa foi a maior quantidade de investimentos já leiloado pela agência. E a tabela 2 apresenta o resultado do leilão número 5 de 2016 consolidado por proponente. Aqui a gente tem uns 23 proponentes. Análise dos documentos, então, de acordo com o artigo 18A da lei 8987 de 1995, o leilão foi realizado, com inversão da ordem de fases, a comissão de licitação analisou os documentos de habilitação apenas das licitantes que ofertaram a menor receita anual permitida em cada lote, conforme o item 10 do edital, e a seguir se sintetiza-se o processo. O edital exigiu para habilitação a entrega de documentos comprobatórios da regularidade jurídica, econômica e financeira, fiscal e da qualificação técnica, quanto à adimplência com os encargos setoriais, conforme o item 10, 11 e 9 do edital, a CEL observou que as proponentes vencedoras se encontravam adplentes. Com relação ao apêndice H do edital, que é a Declaração de Análise do Plano de Negócio e Adequabilidade para a Instituição Financeira, solicitou-se que o proponente enviasse com firmas reconhecidas e comprovação de poderes dos assinantes, por se tratar de instituições financeiras, sendo necessária apenas uma comprovação por instituição. Aqui eu tenho um comentário desse apêndice H, foi um aprimoramento introduzido ao nosso edital, fruto de uma interação da nossa equipe técnica com a NTT, a Agência de Transportes. Entretanto, na minha percepção, esse instrumento não se mostrou adequado, ou seja, criou uma dificuldade, digamos assim. As empresas tiveram que ter um gasto adicional fruto de uma decisão, uma anuência emitida por essas instituições financeiras, ou seja, declarando que o plano dos negócios era adequado ao leilão, ao fim que se pretendia. Entretanto, esse ponto específico não agregou nenhum valor no processo, não trouxe nenhuma segurança adicional para o processo e criou onus, criou um custo que, a meu ver, é desnecessário imputar esse custo aos agentes do setor elétrico. Então, é algo que eu coloco aí para que a gente, a comissão, avalie nos próximos editais do leilão de transmissão a pertinência ou não de manter essa exigência. Tive a oportunidade de interagir com diversos participantes e vencedores no leilão e todos foram unísimos em questionar a adequabilidade dessa exigência, ou seja, o que ela agregava de segurança ao nosso processo. E, assim, foi uma boa iniciativa, mas que se mostrou pouco eficaz e que a sua permanência nos editais vindouros precisam ser avaliadas. Bom, no apêndice I, que é a declaração da análise do plano de negócio adequado da empresa de autoridade independente, foi exigida uma emissão por empresa registrada em órgão competente, no caso, o Conselho Federal de Contabilidade. A CEL analisou os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vencedoras, com o auxílio do BMF Bovespa, ou, na realidade, o B3, que é o novo nome, e constatou que os documentos apresentados estavam de acordo com os requisitos de habilitação fixados do edital. Conforme consta do relatório que precedeu essa fundamentação, houve interposição de recurso contra o resultado da habilitação das vencedoras do certame, constante do despacho 1729, para os lotes 15, 33 e 34. Dessa maneira, a CEL recomendou, então, a exemplo que a gente vem fazendo com os leilões de geração, se inaugura agora esse rito com os leilões de transmissão. Então, a CEL recomenda homologar o resultado do leilão número 5 e a adjudicação ao objeto dos 28 lotes em que não houve recurso. E os três remanescentes, oportunamente, a gente traz ao colegiado após as devidas análises. Então, a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.0025.52.2016, disso 13, voto pela homologação parcial do resultado do leilão 5.2016, Anel, e pela adjudicação do seu objeto às vencedoras dos lotes indicados no quadro a seguir. E que a gente relaciona, então, todas as vencedoras do leilão que estão sendo adjudicadas nesse momento, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela homologação parcial do resultado do leilão 5.2016, Anel, e pela adjudicação do seu objeto aos vencedores dos lotes indicados no quadro a seguir. Então, é o quadro que consta do relatório do doutor André, que relaciona todos os lotes que estão sendo agora adjudicados. Remanece apenas três para ser oportunamente adjudicado. Próximo.